Antônio Carlos 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 É meu amigo, destaque hoje para as decisões dos campeonatos regionais e para a lamentável, decepcionante reunião envolvendo os presidentes dos clubes grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, através da cartolagem de seus presidentes, não conseguem resolver o que é em benefício de todos. E nota zero para o governo do estado também, que o político sempre usou o carnaval e o futebol, que são as maiores atrações do povo, o que o povo gosta de fazer, eles não conseguem nem usar, os políticos são tão ruins que nem isso eles usam mais e deixam o Maracanã da forma que deixaram. Agora, tem Flafu no Maracanã, 4 horas da tarde, domingo. Tem Corinthians, o Timão, jogando contra a Ponte Preta, em São Paulo, domingo também no mesmo horário. E em Minas Gerais, o clássico tradicionalíssimo, Cruzeiro Atlético, Galo contra Raposa. É isso aí, meu amigo! Valeu, valeu, Jelcio Cunha, obrigado aí pelas informações, meu amigo. Bom, e agora que são 6 horas e 4 minutos, vamos rir, sorrir e agalhar, piada da hora, entre as melhores piadas de todos os tempos do nosso programa. Essa primeira piada de hoje nos foi enviada pelo nosso ouvinte Décio Vaz, que mora no Rio de Janeiro, vamos ouvir. Antônio Carlos, seu Astrogildo e seu Oriosvaldo, estavam na pracinha jogando dominó e falavam de suas investidas sexuais do dia anterior. Seu Astrogildo foi quem primeiro falou. E a chave de uma coisa, Oriosvaldo? Ei? Ontem eu saí com uma gatinha de 19 aninhos e dei 9. 9, Astrogildo. Ah, não é possível. E olha aqui, eu só não dei 10, porque ela fechou a perna e quebrou meu óculos. É muito boa essa viagem. Eita, bota a música da Jujo aí, Guadalê. Jujo botou esse vestido aí pra quê? Pra você abrir aí as coisas, as qualidades físicas, né? Bem sexta-feira. Bem, bem sexta-feira, né? Vestida para matar. Vai matar alguém, minha filha? E pintar na... Eu acho que hoje ela vai me pegar, Antônio Carlos. Eu acho que hoje eu vou tirar o atraso dela. Olha só. É mole. Essa mulher, tu não vê um homem há quanto tempo? Não, fala sério. Fala sério. Ah, umas 4 horas, meu Deus. Tá bom, tá bom. O porteiro, o porteiro do prédio. Tá combinando, mas o porteiro é outra história. E aí, Juju, o que você virou ontem pra hoje pra contar pra gente, hein? Menino, todo mundo lembra, né? Que em fevereiro desse ano, a figurinista da TV Globo, a Suto Nani, ela acusou publicamente o ator José Maia de ter passado a mão no órgão genital dela durante uma gravação da novela Lei do Amor, onde ele trabalhava e ela também como figurinista, né? Então foi um escândalo danado, tumulto, várias funcionárias da Globo fizeram protestos, ficaram do lado dela, as mulheres revoltadas, é assédio, é assédio. Ele mesmo acabou confessando o que fez, pediu desculpas, só que agora, Antônio Carlos, não vai acontecer absolutamente mais nada. Por quê? Ele foi suspenso, né, da Globo, ele tá fora das produções por tempo indeterminado, porque ela agora é oficial. Até apurar, né? Tá suspenso até apurar, né? Foi isso. Até apurar. Não, mas ele já confessou, não tem o que apurar. Tá bom, ele confessou, né? Ele confessou, ele já disse, eu fiz, peço desculpas, errei, coisa e tal, então a apuração já tá feita. Só que ela, oficialmente, já decidiu. Ela foi para a Defensoria Pública do Estado do Rio e disse que não quer prosseguir com o inquérito contra o José Maia. É mesmo? Não quer? Ela não quer processar. Não quer acusar ele de mais nada. Por que não também? Então, por que começou? Você, Ju, você que é contra os homens. Por que você não tem homens? Eu não sou contra os homens. Você não tem homens, ó. Há quanto tempo você não vê um homem de perto, assim? Ah, de perto. Olha, eu tô sem ver até agora. Tá vendo? Não, eu tô bem distante de você. Atualizando a informação, né? Aumentou pra quinhentos e quarenta e oito o número de homens da lista de pretendência casar com a Juju. É mesmo? Tipo, diz dois, hein? Nelson Caveirinha, que eu conheci ontem. É, eu sou Caveirinha. Nelson Caveirinha. O homem não tem muito dinheiro. Caveirinha porque ele é magro. Outro, 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 outro. É o tradicionalíssimo Wilson do algodão doce. Aquele do churro, né? O churro, a capsa pipoca e do algodão doce. Eu sei que você tem um certo olho no Wilson do algodão desse. O homem vende churro, pipoca. Quantas carrocinhas ele tem? Quase cinco mil. Quase cinco. É, o negócio é sério. É verdade. Os amigos do gel estão com nada. Juju, vamos lá, menina. Manchester, a primeira fofoca do dia. Sabrina Sato gastou uma fortuna num leilão em São Paulo. É mesmo, né? Sabe o que ela arrematou? O que ela é? Ela comprou, é? É. Daqui a pouco eu te conto. Daqui a pouco ela conta o que ela é. Mas o que ela é? Ó, só quem é? O que ela é? Aí o Renato Cantarino, ouvidor do programa, ele ouve no telefone, conta no microfone. Alô, Cantarino, bom dia! Bom dia, meu amigo, senhor Carlos. E como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, meu amigo? Meu amigo, o tempo nublado, encoberto no Rio de Janeiro nessa manhã de sexta-feira. A temperatura agora é de 20 graus e a máxima prevista pra hoje é de 24. A movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando? Infelizmente não, meu amigo. Vou até aproveitar já pra atualizar a situação. É, hoje é o dia da greve, da paralisação. Então, como é que tá a situação? Então, ônibus tá circulando, mas ainda a frota tá reduzida na rua. Metrô e trem funcionando normalmente. Então, que você tá em casa agora e tava pensando, ih, eu não vou conseguir chegar lá no show do Antônio Carlos, pode vir de metrô, pode vir de trem, descer aqui na glória, vir aqui pro estúdio, que tá funcionando normalmente metrô e trem. Nas barcas... Ônibus tem poucos, né? Tem poucos na rua, mas funcionando, algumas empresas funcionando normalmente. E nas barcas, que tá tendo confusão, Antônio Carlos, lá nas barcas tem gente querendo entrar na estação, não tão deixando entrar lá em Niterói. Mesmo assim, duas barcas já conseguiram vir pro Rio de Janeiro nessa manhã. Lotadas. Lotadas, mas lá nas barcas ainda tá uma certa confusão. Mas metrô e trem, normalmente, você pode vir aqui pro show do Antônio Carlos e pode trabalhar. A finalidade da greve é protestar contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e pedir mais respeito à população por parte dos políticos, das autoridades de uma forma geral. É isso aí, valeu, valeu, valeu. Ô meu querido Renato Cantarinho, vou falar com a Vanessa de Seba em São Paulo. Alô Vanessa, bom dia minha amiga. Muito bom dia pra você Antônio Carlos, bom dia a todos. E como é que tá o tempo aí em São Paulo, é minha amiga? O tempo, nossa, tá uma friaca, tá garoando, temperatura é de 14 graus, nós vamos a 19, tá bem frio. 14 graus, olha, tá bom. Tá frio. Tá bom pra botar um... A sensação é de... é menos. Tá, uma bota, um gobo. Uma bota, é um gobo. Tomar um cafezinho bem quente, né? Ai, que delícia, estou sonhando com um agora. É, isso é bom, vamos mandar servir. Servo, atenção aí, ô Zalo, manda servir, manda servir um café aí pra nossa querida Vanessa de Seba. Caputino, Antônio Carlos, eu quero caputino. Caputino, caputino, a Globo serve, né? A movimentação nos transportes coletivos, como é que está aí, ó? A greve tá funcionando ou não? Já vou dar um geral então, tá, Antônio Carlos? São Paulo já tá fervendo com as manifestações dessa greve geral hoje. As rodovias Dutra, Anhanguera, Cônigo, Domenico Rangoni, que já é ali perto do Porto de Santos. Anhanguera, Bandeirantes, já tem bloqueios, tem fogo, tem manifestação. A 9 de julho, aqui na cidade de São Paulo, a avenida 9 de julho é a pista aí que eu tô achando que tá mais complicada, porque ela tá interditada nos dois sentidos. Botaram fogo nos dois sentidos da avenida, perto do túnel. Os bombeiros já estão no local, porque os manifestantes já foram dispersos. Em relação ao transporte público, nenhum trem funcionando. Metrô também, só a linha 4 amarela é que tá funcionando, porque ela é da iniciativa privada. Mas, gente, cuidado, porque é perigoso. Só uma linha de metrô funcionando em São Paulo? Imagina o caos que não deve estar lá. Os ônibus não estão circulando. Os que se atreveram a sair da garagem foram apedrejados. O rodízio de veículos também está suspenso durante todo o dia. e tem várias avenidas com manifestações agora. Não tá nada fácil pro paulistano hoje também, Antônio Carlos. Então, vamos aguardar, porque ainda vai acontecer muita coisa, né? Valeu, Vanessa de São Paulo. Obrigado aí pelas informações, minha amiga. Já o chucuio, homem de além, paraíba. Mas eu não perguntei quem é bom dia, não, rapaz. Bom dia de novo, Antônio Carlos. Bom dia, ouvintes. Quem criou essa gravata pra você, hein? Dois coronéis da Polícia Militar. Coronel Braz, Coronel Jorge. Mas o coronel é o top, né? O coronel é o top, né? O top de linha, né? Professores, mestres. Mestres dos mestres. Mestres dos mestres, né? E os dois, os dois compraram essa, em conjunto. A vaquinha, a vaquinha. Parceria, a vaquinha. Só gostou da gravata, não? Bonita gravata. Tá combinando com a camisa hoje. Hoje tá combinando, tá beleza, né? Quem foram os coronéis, tem que entregar. Coronel Braz. Ex-comandante da Polícia Militar. Francisco Braz, Francisco Braz, é. E o coronel, o professor Jorge de Paula. Paula, né? O homem chefe do Estado Maior. É isso aí. O homem arrebentava a boca no balão. E maior relações públicas que a QPM já teve. É verdade, né? Vamos contar uma história dele boa do carnaval aí, rapaz. Todo mundo levava cacetada no carnaval. Ele falou, vamos parar com isso aí. Aí botou uns cadetes do carro, dos finos lá e tal. Entendeu? Aí todo mundo pôde desfilar, a imprensa pôde trabalhar. É um negócio sério, né? Muito bacana, eu acompanhei. É isso aí, né? Qual é a notícia, hein, ó? Meu amigo Antônio Casco, a pessoa que tá ouvindo o rádio nesse momento, quer saber. Afinal de contas, a gente pode sair, a gente pode ir às ruas, não sei o que. Por enquanto, no Rio de Janeiro, não há, assim, notícia de agressão, né, entre manifestantes. Mas tudo pode acontecer, né, Antônio Casco? Então, quem puder ficar em casa, fica. Agora não vai deixar de comparecer ao trabalho alegrando greve geral, porque greve geral não acontece no Rio. O que acontece é uma paralisação parcial, muito mais forçada por piqueteiros, como acontece nesse momento nas garagens das empresas de ônibus, onde há informação de que os rodoviários estão querendo trabalhar, mas os piqueteiros não estão permitindo. Eu acho que quem quer trabalhar, trabalha. Quem não quer, não trabalha. Tem que respeitar o direito de cada um. É isso que os democratas, que o pessoal da democracia defende? É isso aí, né? É o respeito. Vamos respeitar a vontade de cada um, né? Valeu, Jorge Cunha. E o microfone invisível tá olhando? Aperta a tecla 4, aí, tecla 4 no ar. Motorista, tem como tu aumentar essa temperatura aqui? Tá muito frio aqui. Eu não entendo vocês. Tem dia que fala que o ônibus tá quente e pedem pra deixar gelado. Agora, que tá frio, é que o ônibus tem que ficar mais quente. Assim eu fico maluco. Mas é assim mesmo, né? Tem dia que tá frio demais. Esse ônibus aí tá circulando. E tá quente, né? Não, não tá frio. Tá gelado demais. Tá frio, tá frio. Tem dia que tá frio demais, né? É isso aí, valeu. Olha, eu quero que você seja um repórter amador do show do Antônio Galo. Pra contar tudo o que tá acontecendo. Eu quero que você seja um repórter pra contar. Como é que tá a greve aí? Tem greve? Tem greve aí? Tem manifestações na sua cidade? Entra em contato com a gente. Telefone da Globo do Rio é este. 2-5-5-6-0-1-2-3 E da Globo de São Rio. 3-6-6-7-2-5-5-5-0 Participe, né? E tá aí a Budica, a nossa produtora Aldenora Santos. Dos rios, hein? Pura Imaculada. Bom dia, minha amiga! Bom dia, meu amigo Antônio Carlos. Muito bom dia. Bom dia, ouvintes. Como é que é? Dormiu sozinho ou acompanhado, hein? Dormi tranquilamente com anjos e santos na enorme cama da fé. É, né? Isso é muito bom, né? Bom, a simpatia que você vai ensinar hoje, qual é, hein? Antônio Carlos, meu amigo, hoje é o dia da sogra. A simpatia, então, olha aí, Nora Gerro, é pra você, Nora, pra você, Gerro, conquistar a sua sogra. Beleza de simpatia, muito boa a simpatia, né? Excelente simpatia. Daqui a pouco é o Copo Dica e agora a Zora Ionara, a maior astrologa do país. Bom dia, Zora. Tudo bem com você, querida? Tudo direitinho? Bom dia, Antônio Carlos. Torninho Malvadeza, meu filho querido. Ouvintes da Rádio Globo, bom dia. Minha querida Zora Ionara, hoje é sexta-feira, 28 de abril, pensamento de hoje, qual é, hein? Sua saúde e sua vida dependem de suas escolhas. Escolha ser feliz. É, por aí. Mário Quintana. A grande Mário Quintana, né? Bom, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí o Renato Cantarino, ouvidor do programa, ele ouve no telefone, conta no microfone. Na produção do show do Antônio Carlos, o próprio Cantarino, o Marcos Rangel, a Vanessa de Civo, a Heloísa Paladino, a Budica, o Denona Santos, botando ordem na zona e na sonoplastia. O Ogratio Santos em São Paulo e o Tuninho Malvadeza, aqui no fundo, no fundo, é o Tuninho Bondade. Atenção, Brasil, vai começar o show. Olha o Tarzão passando, se pode às 6 e 18. Vai, Tarzão. Espero o homem, Tarzão. Vai, vai, vai. Show do Antônio Carlos, líder absoluto em audiência. Obrigado, meu povo. Antônio Carlos, Antônio Carlos, eu povo brasileiro, gosto de você. Antônio Carlos. Olha, gente, durante todo o nosso programa, nós estaremos sorteando os comissadíssimos vários de compra, os cupons de mercadoria do supermercado do Guanabara, cada um no valor de 200 reais. Sorteio este feito entre os clientes do Guanabara, ouvinte do show do Antônio Carlos. Você fez compra no Guanabara? Parabéns, escolheu o melhor supermercado e no caixa exigiu o cupom, preencheu o cupom, colocou na urna, tá ligado na Globo, tá concorrendo, daqui a pouco tem sorteio e eu tô torcendo por você, boa sorte. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, eu também vou, dia das famílias do Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Açúcar Guarani, quilo, dois e quarenta e nove, capé-pilão, nove e noventa e oito. Quilo, né? Bom, antes de falar último, né? Sei lá, né? Bom, por enquanto é o último, né? Daqui a pouco tudo pode acontecer, né? Antônio Carlos. Vamos lá pra isso agora. Antônio Carlos. Tô voltando pra rédea. Eu estava dizendo, nós estamos realizando hoje o último programa, o último programa dessa série, show do Antônio Carlos, aqui na Rádio Provo. Eu quero agradecer, agradecer a todos vocês, né? Que deram a liderança total de audiência no rádio, né? Nosso programa tem audiência total entre os nossos queridos ouvintes. Eu agradeço a todos vocês, de coração. Agradeço também aos patrocinadores que durante tanto tempo prestigiaram o nosso programa. Obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado aos supermercados Guarabara. Obrigado ao meu amigo Antônio Pinho, ao Bilo Pinho. Agradecer também ao nosso querido Lenício Barbosa, a todos os funcionários dos supermercados Guarabara. Obrigado. Agradecer também a Assim, que vem prestigiando o nosso programa. Nosso querido Aziz, obrigado. Nelsinho, Nelsinho Teles, o braço direito do nosso Aziz, na Assim. Obrigado, obrigado de coração. Agradecer também ao Francisco Dias, da Lortobom. Obrigado, obrigado de coração. Emílio, Emílio do Guaracampi, sempre prestigiando o nosso programa. Obrigado, querido, obrigado. E eu vou, durante todo o programa, estarei agradecendo a todos vocês, que prestigiaram e prestigiam o show do Antônio Carlos, né? Vamos fazer um belo programa hoje, eu tenho certeza, com a participação de todos vocês, né? Show do Antônio Carlos. Líder absoluto em audiência. Obrigado, meu bambu. Obrigado, meu bambu. Não se vai. Eu já não posso soportar essa minha vida de amargura. Agora não pode chorar, agora não pode chorar, não tem esse negócio de não se vai, não. Não tem e não se vai, não é que eu vou. Antônio Carlos. Eu não amo, então. Como é que eu não amo? Eu amo muito. Estou recebendo aqui, meu amigo Francisco Braz. Vem cá, Francisco Braz, meu amigo. Vem aqui, acordou cedo. Foi comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, veio aqui me abraçar. Hoje é funcionário categorizado do supermercado dos Guanabara, né? E aí, meu amigo Francisco Braz, tudo bem, querido? Obrigado pela sua presença. Que prazer estar aqui. Eu tenho que ser a falar aqui, né, o Roberto Carver? Que prazer. Que prazer estar aqui, mara. Como é que vai a nossa artista prática? Muito bem, muito bem. Mandando um grande abraço para você. Muito obrigado. Leve o meu abraço para ela. E um abraço de toda a nossa turma que é fã. Está um pedaçozinho aqui, mas que está em todo o Brasil. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Eu peguei os seus passos e nós estaremos sempre juntos. Por favor, estamos juntos, né? Estamos juntos, né? Abraço, meu amigo. Obrigado, querido. Olha, outro coronel da Polícia Militar está aqui presente. Aliás, a gente foi professor do nosso Francisco Braz, né? É mais velho, né? É mais velho. A gente não gosta de falar que é mais velho, mas é mais velho, né? É só seis meses, né? Só seis meses, né? Bom dia, Jorge Francisco de Paula. Bom dia, meu amigo. Meu irmão querido, que alegria. Festa. Eu estava aqui há 30 anos atrás, quando você estava começando. É verdade, aqui, né? Continue com você. Obrigado, obrigado. Até o 2050. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado, obrigado pela Polícia Militar. Um grande abraço. Com a tua presença. Um milhão de amigos e bem mais forte poder. Antônio Carlos. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder. Fala aqui com o Renato Cantarino. Renato Cantarino, bom dia. Bom dia, meu amigo. É que aí a BHC, né, rapaz? É, eu tenho certeza, Antônio Carlos, que todos os milhões de ouvintes do show do Antônio Carlos e todo o Brasil vão torcer pra você amanhã, Antônio Carlos. Pra você levar essa bolada. Você pediu tanto isso durante 40 anos de programa. Quanto amanhã? 35 milhões. Tá bom, não? Tá bom, tá bom, tá bom. Dá até pra rachar. Dá até pra rachar, né? Dá até pra rachar. 35 milhões. 35 milhões amanhã, Antônio Carlos. Quanto é que dá a poupança por mês, hein? 35 milhões vai dar aí 180 mil, por aí. Olha, que graxinho, né? 175 mil tá ótimo, né? Tá bom, pai. Dá todo mês aqui. 175 todo mês. Ah, maravilha. Escuta, quer dizer que o sorteio é amanhã, sábado, né? É amanhã, sábado, lembrando que pode fazer apostas até às 7 da noite, qualquer lotérica no país, e a aposta mínima custa apenas R$3,50, Antônio Carlos. É isso aí. Valeu, valeu. Boa sorte pra todos nós. Que liga também, né? Bota a música da Juju aí, bota aí. Vai lá explicar aí como é que é essa história, menina. Menino, ontem rolou um leilão beneficente da Anfa. O que é Anfa? Não sei. Anfa é uma ONG que luta contra AIDS, cuida de pessoas com vírus HIV, com vírus HIV, essa coisa toda. E é um leilão, meu filho, loucura, Antônio Carlos. Só celebridades participam e entre tudo. Tô falando sério. O mundo inteiro bate palma pra mulher. O mundo inteiro não tinha visto ainda. Tô vendo ela de vestido, porque ela tem a cintura fina, aquele rabão sobressai, entendeu? Mas é uma pobreza, é uma pobreza. E você, a tua, a tua tá largando, tá indo pros lados. Tá, não sei o que tá com o que é que é que é que é. Mas tá indo pros lados, né? Antigamente ia pra trás, agora tá indo pros lados. Tá, tá sem espaço pra crescer. Então, vamos interromper um instantinho. Olha lá, temos informações a respeito aí da manifestação popular. Parece que não tem os problemas da ponte Rio Niterói. É a ponte do Niterói. A Emelida Rita tem detalhes. Conta aí, Ritinha. Vem a Torucaça, a pista sentido Rio da ponte Rio Niterói foi fechada agora ao trânsito por manifestantes e por um comboio de motoristas que fazem um protesto contra a terceirização e as reformas previdenciárias e trabalhistas do governo federal. Então, agora, pra acessar a ponte no sentido Rio de Janeiro, a situação tá difícil porque está fechada por causa dessa manifestação, Antônio Carlos. Valeu, Ritinha. Obrigado aí pelas informações, minha amiga. Voltando pra Juju aí. Juju, como é que é o negócio aí? Então, um dos itens desse leilão, Antônio Carlos, era fazer uma foto com dois fotógrafos assim, padaladíssimos, de celebridades do exterior, uma foto ao lado da bunduda. Da Kim Kardashian? Da Kim Kardashian. Já sei mais o que é, como é o nome, não sei falar o nome dela. Não é. Uma foto com ela. Então, foi, sabe quem arrematou? Sabrina Sá. Olha! Sabrina Sá, quanto sabe? Vamos acertar o relógio, não perca a condução. Seis e meia, acorda, Brasil! Juliana Duarte, Centro de Operações. E depois Hermes. E depois Hermes. E a Rádio Globo, tá ligada no Rio. Rádio Globo, vamos juntos pro trabalho. Vamos entrar em contato com a Juliana Duarte, ela tá no Centro de Operações da Prefeitura. De lá, ela vê tudo, né? Alô, Juliana, bom dia, minha amiga. Como é que tá o trânsito agora, hein? Olha, bom dia, Antônio Carlos. Trânsito bastante complicado na cidade em função de manifestações. Em vários pontos da cidade, manifestantes interditam agora a linha vermelha no sentido centro, na altura da infra-aero. Motorista enfrenta já oito quilômetros de lentidão. A melhor opção é seguir pela Avenida Brasil. Tem manifestação na Rádio Oeste também, na altura de São Francisco Xavier, pra quem segue no sentido centro. Lentidão na Avenida Marechal Rondon. Tem outra manifestação também na Avenida General Justo. Eles ocupam uma faixa ali, na altura do aeroporto Santos Dumont. Viu expressa do porto na altura da rodoviária, também fechada no sentido centro. Provoca lentidão na altura do caju na Avenida Brasil. Também em função de manifestação, Antônio Carlos. Valeu, valeu, Juliana. Obrigado aí pelas informações, minha amiga. O melhor, a minha filha da Rita chamando com a informação, Ritinha. Bem, Antônio Carlos, pra o nosso ouvinte é o seguinte. Os trens e o metrô estão operando sem problemas. As estações estão abertas. Agora nas... Antônio Carlos, Antônio Carlos, é o povo. Vamos abrir, vamos abrir. Gosto de você, Antônio Carlos. 6 e 34. Você está ligado, é o povo. E o show do Antônio Carlos. Hoje é sexta-feira, 28 de abril do ano 2017. Faltam 247 dias para terminar o ano. Hoje é o dia do cartão postal, dia da educação e o dia da sogra. Hoje também é o dia que marca a transmissão da última edição do programa show do Antônio Carlos pela Rádio Globo. A todos os profissionais da educação e a todas as boas sogras, o meu abraço. E aos milhões de ouvintes fiéis ao show do Antônio Carlos neste nosso imenso Brasil, o meu carinho, respeito e eterna gratidão. E três são os santos que estão nos abençoando no dia de hoje. São Pedro Chanel, Santa Valéria e São Luquejo. Os três estão de mãos dadas lá no céu neste momento, fazendo aquela corrente positiva para nos proteger durante todo o dia de hoje. E para que esta sexta-feira tenha de fato um alto astral, eu deixo para vocês o seguinte trecho da Canção da América. Música que ficou famosa na voz do cantor e compositor Milton Nascimento no dia do último programa show do Antônio Carlos pela Rádio Globo. Pois que seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Bom dia, bom dia pra senhora, bom dia. Esta feira 28 de abril, muita gente aniversariando. Eu quero abraçar essa gente querida. O Toninho toca aí para mim pra você, toca aí. É a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Aniversário da Odete Maria da Conceição Silva, que mora em Realengo. Alô, alô, Realengo! Aquele abraço é no Rio de Janeiro, né? Ana Cristina de Castro Torres em Mendes. Eliente Ferreira Silva em Duque de Caxias. A Gabriela Máximo em Vassoura. Sigleia Dias no Gardene Azul. A Júciara do Nascimento Santo no Engenho da Rainha. O dia de abril em São Gonçalo. O Maurício Sérgio na chuva do Hospital do Servidor do Estado no Rio de Janeiro. Ariane Caramini, viúva do saudoso comunicador Antônio Luiz. Saudade, Antônio Luiz. Grande Bete. Parabéns pra você, Bete. O Diego Araújo em Brasília. Maria Divina em Minas Gerais. Vanessa Barrenco, jornalista. Aniversário também da Josefa Marijane. Marijane, né? De Andrade Meira. Em Vila Isabel, terra do Martinho, terra do Noel. Laudelino Chiqueira em Neves. São Gonçalo. Paulo César Pinheiro, grande compositor. O Estênio Garcia, o ator, não é? A Estação Primeira de Mangueira, completando 89 anos. E o Ralf Penteado, médico geriatra. Nosso amigo, marido da médica, doutora Isilda Penteado. Minha médica também. A todos vocês. Parabéns pra vocês. Muitos anos de vida. A gente vai para você. Ei! Ei! Pronto, nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. É o fundo de quintal. A amizade. E aí, gente, a nossa homenagem aos aniversariantes de hoje. Fundo de quintal. A amizade. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Vamos acertar o gelado de não perca a condução. 6 horas, 42 minutos. Acorda, Brasil. Eu quero que você seja a cozinheira por um dia do show. O Dr. Antônio Carlos vai encarar. Da vida e participar é fácil. Pelo telefone, você ensina numa receita, numa comidinha que você faz em casa e que todo mundo gosta. Todo mundo come, repete. Todo mundo elogia. Você pode participar de qualquer parte do país. Mas tem que fazer a inscrição aqui na Rádio Globo. Telefone da Rádio Globo do Rio de Janeiro, este. 2, 5, 5, 6, 0, 1, 2, 3. E a Globo de São Paulo, este. 6, 6, 7, 8, 5, 5, 5, 6, 2. Você liga e faz a inscrição. Se for escolhida no Rio de Janeiro. Como cozinheira por um dia do show do Antônio Carlos, ganha de presente ou vale de compra do valor de 200 reais em compra do supermercado de Guanabara. E toda sexta-feira, hoje em dia, concorre a um prêmio adicional de 100 reais para a melhor receita da semana. Participe! Boa sorte! Rádio Globo, somos todos nós! Globo! 5, 5, 6, 0, 1, 2, 3. Oi, na minha telefônica, nós temos aqui a primeira repórter amadora a participar hoje do nosso programa. Janete Piqueira Rente, de Mesquita. Alô, Janete, bom dia! Acorda, Brasil, para escutar. O show do Antônio Carlos está no ar. É hoje o último dia. Oi, meu querido. Aqui na Globo, né? Bom dia. Bom dia, né? Muito, viu, meu amor? Obrigado, querido. Meu, meu velhinho também, nós acordamos com a sua alegria. Obrigado, querido. E vou te falar, cada dia que vivemos, é um novo presente de Deus e a melhor maneira de agradecê-lo é viver sempre com muita alegria, como você sempre viveu. Obrigado, obrigado, Janete. Tá, meu querido, que nos deu muita alegria. Obrigado. Mas, olha só, isso não é um adeus, é um atejá. Não, atejá, atejá. Mas daqui a pouco você vai no daio aí, vai mexendo assim. Como é que procura no ar? Vai, 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 vai. Tá falando com ele. É isso aí. Agora, e te desejo duas coisas, meu querido. Tudo e nada. Um beijo, Janete, pequena, quente. Um abraço na família, um abraço na família. Sem verão a moça do tempo e a destruir. Um dia, um dia. É o rádio, né, Catarino? Já, já. Antônio, é o aberto. A gente tem que destinar a ela, pelo ar. Ah, quem tá afim de ganhar um radinho, liga pra cá, pra concorrer. O telefone da Globo é esse. 2556 0126. Eu sou feio, né? Primeiro rádio de hoje sai pra quem? Renato Catarino. Primeiro rádio de hoje, Antônio Carlos, sai pra Maria Lúcia do Nascimento, moradora de Quintino. Como é que é o nome dela, hein? Maria Lúcia do Nascimento, moradora de Quintino. Maria Lúcia, tem que passar, que na segunda-feira é feriado, né? Não pode passar segunda-feira. Não, vai ser terça-feira. Então, tem que passar terça-feira. Passar terça-feira. A sala de brindes da Rádio Globo vai funcionar na terça-feira. Terça-feira. A partir da terça-feira, porque segunda-feira é feriado. Terça-feira, passa aqui na Rádio Globo. Ronda Rússia, o 434. Agora, entre nove da manhã e três da tarde, procura o departamento de imprêmios pra pegar o seu radinho. Parabéns, hein? Que contrataram gente para interditar trânsito, como está acontecendo agora nas imediações da rodoviária Novo Rio. E hoje nos chegou, inclusive, duas ouvintes queridas nossas que estão querendo chegar aqui. A Érica é a mãe dela, né? São do Lufan, clube do show do Antônio Castro. Estão presas no trânsito. Interditaram há pouco também o túnel Marcelo Alencar, o túnel mais bonito do Rio atualmente. De importância muito grande para o trânsito do Rio de Janeiro. Quer dizer, os ouvintes estão querendo chegar aqui e estão tendo dificuldade, né? Até porque os manifestantes estão protestando pela democracia. Mas não estão sendo nada democrático. Quero saber como é que está a movimentação lá das manifestações em São Paulo. Minha querida Vanessa Licello, quais são as informações que você pode passar pra gente, minha amiga? Zé, aí no Rio você disse que não tem muita adesão, mas aqui em São Paulo sim tem ruas bloqueadas, tem avenidas bloqueadas. Ou agora há pouco a polícia militar expulsou manifestantes de dentro do aeroporto de Congonhas. O povo brasileiro, gosto de você, Antônio Carlos. 6 horas e 52 minutos e meio, eu estou recebendo aqui os principais jornais brasileiros. Vamos ler aqui as manchetes nas primeiras páginas para que você que está despertando... Bom dia, eu vim aqui porque eu não posso deixar de, nesse dia, nessa sexta-feira histórica, trazer a bênção de São Jorge, o santo guerreiro pra você, pra todos os seus e pra todos os ouvintes do show Doutor Carlos. Estou precisando de São Jorge com a lança, né? Não, ela já está levantada. E ai dos inimigos que entrarem à frente dele. Afastar os dragões. Todos eles, todos eles. Dragões quando chegarem de pá, né? São Jorge de espada levantada. E ai de quem entrar na frente. É isso aí. Uma bênção, padre, pros ouvintes da Rádio Globo em todo o Brasil, nesse último dia do show Doutor Carlos na Rádio Globo. Ó Deus poderoso, amado e santo, derrama o teu espírito protetor, derrama o teu espírito santo de prosperidade, de fartura e de abertura de caminhos, na vida de todos os seus filhos e filhas, na intercessão do Santo Guerreiro São Jorge e da Mãe Santíssima, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, e em jornal extra, obrigado para a Tanaia, o jornal extra de casal vinte a cada... E agora pergunta, Juju, você assistiu o capítulo de ontem da novela, A Força do Querer? Assistiu ou não assistiu, Juju? Assistiu. Então, Cláudia, o que você assistiu? Menina, enquanto a Joyce estava lá desesperada, querendo notícias do Rui depois do assistente, né? O maridão, o Eugênio, estava na boa, não atendia o celular, estava numa barbearia chique, rapaz. Até roupa nova o cara comprou... É mesmo? Para ir lá tomar o vinho no apartamento da Irene. Está igual adolescente, vou te contar. A Sibeli contou para a família do Rui que a Ritinha é amante dele, né? Joyce ficou arrasada. Mas como? Esta menina que se veste mal, tão pobre, só está preocupada com a roupa dos outros, né? Agora, e aí de novo a gente, a mãe da Ritinha? Ela volta, ela volta, ela volta segunda-feira, né? Não, na segunda-feira não volta, não tem mais programa. Não tem mais programa, é. Bom, é isso aí, vocês vão ter que assistir na televisão e você mesmo comenta o capítulo da novela com os seus parentes. Tá legal? Pequeno intervalo, vamos ao Globo no ar, edição 17. Voltamos em seguida com grandes atrações no Show do Antônio Carlos. No horário de Brasília, 7 horas. Manifestações interditam rodovias e paralisam transportes. Manifestações contra a reforma da Previdência causam paralisações de transportes. E logo depois do Show do Antônio Carlos, vamos ter um momento de fé com o padre Marcelo Rossi. Líder absoluto de audiência no rádio em todo o Brasil. E diariamente, nós convidamos o padre Marcelo para rezar com os nossos queridos ouvintes a oração da Ave Maria. E eu chamo você, trabalhador brasileiro que sai agora de casa para ganhar o pão vosso de cada dia. Você que está desempregado, que vai à luta na esperança de conseguir uma colocação. Minhas amigas donas de casa que acordaram cedinho e iniciaram seus afazeres domésticos. Você, estudante, que vai para a escola em busca de novos conhecimentos. Vamos todos dar as mãos e rezar com muita fé com o padre Marcelo Rossi a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Fiquem com a gente até as nove horas da manhã. Muitas atrações em nosso programa. Sete horas e sete minutos, gente. Daqui a pouco aí o Edson Mauro com o noticiário esportivo e colocando em julgamento uma personalidade do esporte. Quem será? Quem será? Alô, não senta. Eu tô aqui, não senta. Não senta é o carrasco do programa. Tá sempre de chicote na mão, não é? Mas o Jalcio Cunha tem informações esportivas. Vamos lá, Jalcio Cunha. Vamos lá, meu amigo. E também no domingo, no mais famoso estádio do mundo, Maracanã. O clássico sensacional. O clássico dos milhões. Fla-flu, meu amigo. Isso aí. Valeu, valeu, Jalcio Cunha. Obrigado aí pelas informações. Bom, e agora que são sete horas e oito minutos, vamos rir, sorrir, gargalhar. Piada da hora entre as melhores piadas de todos os tempos do nosso programa. Com essa piada, nos foi enviada pelo nosso ouvinte Jairo Oliveira, que mora em São Paulo. Vamos ouvir. Tá aí, ó. Doutor Carlos, o seu Astrogildo, 50 anos de casado e ainda muito apaixonado, perguntou à dona Eremengarda. Hermê, meu docinho de coco. Diga, meu docinho de abóbora. Se eu morresse hoje, você choraria muito? Mas é claro, Astrogildo. Você sabe que eu choro por qualquer besteira. Brincadeira, né? Se o cara morrer é besteira, tá bom, né? Bota a música da Juju aí, bota aí. Juju, você tá engordando, hein, Juju? Não, engordando está você. Tá engordando pros lados. Estou engordando nada. Não tá mais gorda hoje? Ela já é chamada lá por onde ela passa, como dona redonda. Dona redonda é a senhora a sua escuta. Não, não, não dá lá no farpado do programa. Fica fria aí. Então me deixa em paz. Dona redonda não, aí também pegou pesado. E aí, não é? Não, eu tô penteado, me receitou um remédio aí. Só sair. Só sair. A faca aliada, meu amor. Fala, Juju. Estou irritada, mas vem. Então deixa a xerê pra lá. Às 7 horas e 12 minutos, manchete na próxima fofoca. Ih, rapaz, essa pegou de jeito, hein? Mulher obrigou Tiririca a casar. Tiririca casou? Daqui a pouco eu estou... Daqui a pouco ela conta o que que ela é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Deixa eu falar, deixa eu falar com o Renato Cantarino, o vidor do programa, ele ouviu no telefone e conta no microfone. Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, Cantarino? Meu amigo, o tempo fechado, nublado no Rio de Janeiro, na manhã dessa sexta-feira. Os termômetros marcam 20 graus e a máxima premissa pra hoje é de 24, Antônio Carlos. A movimentação dos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando. Tudo funcionando, Antônio Carlos. Vamos do Rio para o Brasil, qual é a notícia, senhor? Tem que lembrar, hoje é o último dia pra fazer a declaração do imposto de renda, Antônio Carlos. É, até, eu fiz ontem à noite. Então até hoje, às 12h59 da noite. Passou de hoje às 12h59 da noite, meia-noite de amanhã, já tem que pagar a multa no valor de 165 reais e 74 centavos. Como é feito pela internet, se você deixar pro final... Dá problema no sistema, sobrecarrega o site... Você não consegue. Vai ficar tentando, tentando, tentando e não consegue. Separa o tempinho ouvindo o show do Antônio Carlos e declarando o imposto de renda. Então hoje, até às 11h59 da noite, você tem aí o prazo pra não pagar multa declarando o imposto de renda. É isso aí. Valeu, valeu. Renato Cantarim, ouvidor do programa. Vamos falar com a Vanessa de Seba em São Paulo. Alô, Vanessa. Como é que tá o tempo em São Paulo, minha amiga? Ai, tá garoando, tá encoberto. Ó, tá 14 graus, mas a sensação é de 11, o pessoal da Climatempo falou. Então tá frio. A movimentação nos transportes coletivos, tá tudo funcionando ou não, né? Não, não tá. Então, é por causa da greve. Hoje tem greve, né? Sexta-feira sem trem, sem ônibus, sem metrô. Só a linha 4 amarela do metrô que tá em operação porque ela é privada, né? Rodízio tá suspenso. E o que eu vou destacar aqui pra vocês? Que importantes avenidas de São Paulo, as principais, estão bloqueadas por manifestantes que fizeram barricadas, botaram fogo. Eles são ligeiros, esses manifestantes. Eles agem rapidamente. São profissionais, né? Eles são. E a tropa de choque profissionais, e a tropa de choque da PM também tá agindo aí, ó. Nesse momento, eles estão afastando os manifestantes da rodoviária do Tietê, na marginal Tietê. Na Avenida 23 de Maio tem barricada, a polícia tá indo pra cima. Teve tumulto agora há pouco na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, confronto entre PM e manifestantes. Polícia Militar também pediu manifestantes dentro do aeroporto de Congonhas. Hoje não tá fácil. Em São Paulo, Antônio Carlos. Valeu, valeu, Vanessa. Obrigada aí por informar. Como é que tá as manifestações no Rio de Janeiro? Existem muitas manifestações. Meu amigo, a cada momento que passa, chega uma informação aqui. Por exemplo, há pouco, manifestantes voltaram a impedir, né, a entrada de passageiros na estação ali na Praça Aralibóia, em Niterói. As barcas não estão podendo sair devido ao comportamento dos manifestantes que impedem a qualquer custo, né? Estão ameaçando, né, inclusive colocar fogo na estação. A PM foi chamada há pouco para a estação Aralibóia, em Niterói, e o negócio pode pegar, né? O ideal é que as pessoas não procurem lá, desistam de ir para a estação Aralibóia. Aqui no Rio, a situação é tranquila, mas também não tá partindo. Mas se não for para a estação Aralibóia, não pega barca. Então, pessoal de Niterói, hoje, para chegar no Rio, impossível, porque fizeram barricadas também na ponte de Niterói. Pode pegar charitas também, charitas pode, né? Não, mas não tá funcionando. Tá funcionando também. Então, esquece barcas, pelo menos por enquanto, e linha vermelha com manifestação, os manifestantes colocando paus, pneus, né? E tu colocando também papelão e te tacando fogo, pra intimidar muita gente presa no trânsito agora, inclusive ouvintes nossos que estão vindo, pra te abraçar aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem-vindo a Rita, tem informação a respeito da greve, da greve aí, nacional, não é? Rita, quais são as informações, minha amiga? Bem, Antônio Carlos, 11 ônibus do BRT, Transoeste e Transcarioca foram depredados. Mas sendo, os manifestantes atearam fogo no trecho de Nova Iguaçu, interditaram a pista nos dois sentidos. A pista foi liberada pelos policiais rurais e o pessoal passou para apostamento. Agora, as pessoas estão no trecho de São João de Miriti, na área da Baixada Fluminense. Lembrando que a ponte está fechada nos dois sentidos, também por causa de manifestação, Antônio Carlos. Valeu, valeu, Rita, obrigado pela informação. Estou recebendo aqui o nosso querido Paulo Marinho, o Paulo Marinho jornalista, nosso querido amigo, né? E está aí o homem que toma conta do... Caiucando, né? Para aquelas festas maravilhosas no Rio de Janeiro. E aí, Paulo Marinho, bom dia! Bom dia! Rapaz, eu quero parabenizar você por tantos esses anos de trabalho e certamente que você será muito feliz em outras emissoras que virem aí. Logicamente, não vai faltar trabalho para você. Não sei, de repente eu paro. Não, não vai parar. Do encoberto no Rio de Janeiro, nessa manhã de sexta-feira, a temperatura agora é de 20 graus e a máxima prevista para hoje é de 24. Há movimentação nos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando? Infelizmente não, meu amigo. Vou até aproveitar já para atualizar a situação. Hoje é o dia da greve, da paralisação. Então, como é que está a situação? Então, ônibus está circulando, mas ainda a frota está reduzida na rua. Metrô e trem funcionando normalmente. Então, que você está em casa agora e estava pensando, não vou conseguir chegar lá no show do Antônio Carlos, pode vir de metrô, pode vir de trem, descer aqui na glória, vir aqui para o estúdio, que está funcionando normalmente metrô e trem. Nas barcas... Ônibus tem poucos, né? Tem poucos na rua, mas funcionando, algumas empresas funcionando normalmente. E nas barcas, que está tendo confusão, Antônio Carlos, lá nas barcas tem gente querendo entrar na estação, não estão deixando entrar lá em Niterói. Mesmo assim, duas barcas já conseguiram vir para o Rio de Janeiro nessa manhã. Lotadas. Lotadas. Mas lá nas barcas ainda está uma certa confusão. Mas metrô e trem, normalmente, você pode vir aqui para o senhor Antônio Carlos... A finalidade da greve é protestar contra a reforma forçada por piqueteiros, como acontece nesse momento nas garagens das empresas de óleos, onde há informação de que os rodoviários estão querendo trabalhar, mas os piqueteiros não estão permitindo. Eu acho que quem quer trabalhar, trabalha, quem não quer, não trabalha, tem que respeitar o direito de cada um. Não é isso que os democratas, que o pessoal da democracia defende? É isso aí. É o respeito. Vamos respeitar a vontade de cada um, né? Valeu, Jô Suponha! E o microfone visível está mandando? Aperta a tecla 4, oi. Tecla 4 no ar, está aí, ó. Motorista, como tu aumenta essa temperatura aqui? Está muito frio aqui. Eu não entendo vocês. Tem dia que fala que o ônibus está quente e pedem para deixar gelado. Agora, que está frio é que o ônibus tem que ficar mais quente. Assim eu fico maluco. Mas é assim mesmo, né? Tem dia que está frio demais. Tem dia que está quente demais. Está circulando. E está quente, né? Não, não, está frio. Está frio, está frio. Tem dia que está frio demais, né? É isso aí. Valeu! Olha, eu quero que você seja um repórter amador do show, o doutor Ricardo, para contar tudo o que está acontecendo. Eu quero que você seja um repórter para contar como é que está a greve. Tem greve? Tem greve aí? Tem manifestações na sua cidade? Entra em contato com a gente. O telefone da Globo do Rio é este. Deixa eu dar isso aqui. Isso aqui é de mil. Isso aqui é de mil. Eu vou voltar agora. Vou voltar agora. Não, eu estou voltando para a gente do dentro da TV. Eu vou ensinar com as horas. Nacional ou local? Não, eu estou voltando para a gente do dentro da TV. Não, eu estou voltando para a gente do dentro da TV. Local, local. O nosso coelho está recebendo mensagens aí pelo Facebook da Rádio Globo, né? Exatamente. Uma delas, a Vilma de Paquetá, que está tentando chegar aqui, mas não está conseguindo por falta de embarcas. Ela diz assim, bom dia, Antônio Carlos. Em nome dos ouvintes da Rádio Globo, eu gostaria de expressar o nosso carinho a você, a nossa admiração. Deus vai ajudar você a encontrar o melhor caminho daqui para frente. Uma nova vida, meu amigo. Isso aqui é que aconteça o melhor, né? Isso aqui é importante. Vamos acertar a Rádio Globo, não perca a condução. Sete horas, trinta minutos, acorda, Brasil! A Ponte Rio Niterói está interditada no sentido Rio de Janeiro por causa de manifestações. O sentido do Niterói chegou a ser bloqueado. Neste momento, em Madureira, 20 graus. Rio em um minuto. A notícia perto de você. Rádio Globo! Ela falou que às vezes o fim significa o recomeço. Tá bom, então vamos recomeçar. Tá legal. Mas o Rádio, o presente sai para quem? Gerardo Cantarino! Meu amigo, o Rádio agora sai para Marina Ferreira Dantas, moradora de Osvaldo Cruz. E uma notícia boa, pode pegar só de terça-feira, hein? Uma notícia boa para vocês que estão aqui. Vai ter Rádio para todo mundo. É isso aí. Rádio Globo! Eu sou o Rádio Globo! Rádio Globo! Eu sou o Rádio Globo! Rádio Globo! Rádio Globo quer acabar. É isso aí. Deixa quem faz, tá? Deixa quem faz. Fica quieto. O negócio é o seguinte. Nana Magalhães. Sabe é? Não. Birru, é esse ninguém. Eu sou o Rádio Globo. Como é que é o nome? Nana Magalhães. Nana Aldi, eu sei quem é, não. Menino, ela viveu com tiririca. Ah, tiririca? Sim. Uma bonitona. É, mas não era assim, não. Toda trabalhada no silicone, colher. Ela gosta de denegrir a imagem. O denegrir, o problema é o silicone, por que ela não pode usar? O teu ficou troncho, o que eu não... O teu ficou troncho, é que tá murchando. Tá na hora de trocar. Tem validade essa porcaria. O teu bumbum tá indo pro lado. Mas no bumbum não tem silicone. Tem? Não tem. Por que você botou? Você botou uma prótese. Não tem que ter, não tem mulher. Tem que ter que levar de um borracheiro. Você não falou que a moça errou lá na hora? Não, nada errou. Fui fazer uma cirurgia pra plástica na barriga. Aliás, mal feita. A barriga voltou tudo. Voltou em duplo. Então eu fui fazer. Aí a médica não tinha o que fazer. Me virou de costas. E resolveu dar uma levantada, que ela subiu o bumbum, tava meio caído. Aí eu não sei o que ela fez. Eu tava dormindo. E aí? Ela botou uns negócios aí. Deus ex, eu sei que realmente empinotou. Empinotou? Agora tem que levar de um borracheiro, mas a calibrar de um lucro. Vou te ajudar um negócio pra tu calibrar. A Nana Magalhães vivia com o Tiririca há 20 anos. Mas quando ela começou a viver, ela era caidinha, feinha, gordinha. Aí fez ginástica, botou um peitão de silicone, tá bonita. E agora passa o dia, olha que... Eu é de início, né? A gente não precisa trabalhar, é uma beleza. Ela fica, passa o dia, fazendo selfie. Mandando selfie. A foto dela de pequenininha, ela tá muito bonita, realmente. Mas põe, meu. Tiririca tá aí com a mulher há 20 anos. Deixa eu ver a fotografia, meu. Deixa eu ver a fotografia. Ela é de pequenininha, eu tenho que mostrar de pequenininha. É o caralho de plantão. Ele agora está olhando a foto. Tá bonita mesmo. Não cobices a mulher do próximo. Não, que isso, Tiririca. Embora o próximo não esteja lá. Tiririca é nosso amigo, que isso? Mas fala aí. Eu também falo, filho. Que isso? Qual a senhora de... Então tá lá, então há 20 anos ela tá aí, Tiririca. Como regularizar a nossa situação, Tiririca? Meu sonho é casar, todo sonho de toda mulher é casar de velho. Não é difícil uma mulher que não queira, né? Aí eu falo, não, bobagem, breve, breve, breve. Olha, ela se invocou. Mulher invocada, eu gosto muito. O que que ela fez? Falou com ele o seguinte. Olha aqui, ô Tiririca. Nos convidaram pra ser padrinhos de casamento. Uma fulana de uma amiga lá, que vai casar e tudo. Então nós vamos. Ah, mas eu tô em Brasília. Se vira nos 30. Vem pra Fortaleza no dia tal. Hora tal é o dia do casamento da amiga. Nós somos padrinhos. Aí ele falou, tá, tá bom, tá bom. Aí ela chegou, ele foi pra lá, se arrumou. Cadê a mulher? Ah, ela foi se arrumar lá na não sei aonde. Foi pro salão, claro. De noiva. Se arrumou tudo. Bobou, jogaram o Tiririca lá dentro da igreja. Ele entrou, crente que ia ser padrinho. Mas vai entrando. Quando ele entra, dá de cara com a mulher dele de novo. A mulher arrumou o casamento. De noiva? De noiva. E aí? Ela fez um casamento surpreso. Próximo, obrigou, né? O Tiririca a casar. Então, e aí vai fazer o quê? Mas ele disse sim? Meu querido, não dá pra correr. A imprensa toda ali. Tem que falar assim, né, padre? Não tem que falar, padre? Deixa o seu padre falar aqui. O padre, eu não tenho que falar assim. E tem que prometer ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Viu? Falou o padre até na época. Ainda bem que ele falou lá de pobreza. Falou? Pobreza também? É, é. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então, pô, promete, pode dar um pé na bunda. É, é. Tá liberado. Na riqueza e na pobreza, não tem? Não, peço. Bom, uma licença poética. Ah, que bom, então agora é o caso. Bom, mas aí casou e não teve como correr. Casou? Casou. Olha, o que que ela é? E agora a música que o povo canta é nas ruas, tá aí, ó. Seca pra um agotinho. Deixa a vida me levar. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. E aí, olha. E hoje, vou ver. Olha, olha. O que eu saí correndo do lado? Olha, o que eu saí correndo? É hoje mesmo. Eu estou bom, vai. Então, se de fazer a rosa. É hoje mesmo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. É, o tempo. Está malé. Tem. E aí, Jane? Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. O Beja-Flor faz parte da vida da gente também, né? Tá lá. E na linha telefônica, eu tenho aqui o nosso querido Neguinho da Beja-Flor, né? O grande intérprete, o grande puxador da Beja-Flor. Famosíssimo, né? Durante esses anos todos, ele tem participado de nosso programa, né? Vamos conversar com o Neguinho, né? E falando aqui, pela última vez aqui na Rádio Globo, Acorda, Neguinho da Beja-Flor! A show do Antônio Carlos. Vamos agotar! Tem que agradecer, né? E aí, Neguinho? Bom dia, Neguinho. Tudo bem, meu querido? Oi, Antônio Carlos aí, gente! Eu queria te felicitar pelos 40 anos de sucesso. 40 anos? E te agradecer, te agradecer eternamente ao sucesso que você me proporcionou, né? O domingo é o Maracanã, que foi lançado, e você foi o primeiro a tocar, e hoje essa música é um sucesso no mundo inteiro! Todo mundo canta, né? Poxa vida, muito obrigado! Você é uma pessoa que representa muito na minha carreira, muito na minha vida. E quero continuar representando, não é? Não pode ser coisa do passado, não. Tem que ser coisa do presente. Você representa tudo pra mim, meu irmão. Tá bom, meu irmão. Na minha carreira artista, muito obrigado. Obrigado, Neguinho da Beja-Flor. Grande Neguinho, meu irmão. Beijo! Obrigado, Jesus, por um todo o leite. Sim, cartão! E de vida, saúde e paz. Ah, na partida. Gina, gina! Beijo! Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por um torcedor, perdoe a alegria. E de mudança, a vida de escola. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Daqui a pouco de volta, o Edson Mauro com o Noticiário Esportivo. Ele coloca em julgamento Luiz Fabiano, o fabuloso atacante do Vasco da Gama. Aprovável despedida do zagueiro Rodrigo, que é seu amigo pessoal, mexeu com o Luiz Fabiano, que tem demonstrado também certo desconforto com a intensidade de treino do técnico Milton Mendes, que tem trabalhado com os jogadores do Vasco pela manhã e à tarde. Se você acha que ele está certo, avisou o atacante vascaíno. Mas se você acha que ele está errado, mande o Luiz Fabiano para o tronco ou para o buraco. Você pode votar de qualquer parte do país. O telefone da Globo do Rio é este. O telefone da Globo de São Paulo é este. É isso, né? Bom, e agora vamos rir, sorrir, gargalhar. Piada da hora, entre as melhores piadas de todos os tempos do nosso programa. Bom, essa piada agora nos foi enviada pela nossa ouvinte, Bianca Rodrigues, que mora no Rio de Janeiro. Vamos ouvir, tá aí. Antônio Carlos, naquele restaurante, aquele gaúcho metido a marchão, disse para o garzão, outro gaúcho marchão. Garzão, com a fome que eu estou, eu seria capaz de comer um boite. Troca, troca. Isso, você me dá o bolo e eu faço propaganda do seu bolo. Você me dá o salão de festa e eu faço propaganda. Ela aqui pagou tudo do bolso dela, Antônio Carlos. E teve um tema, agora está na moda aniversário com um tema, né? Eu quero ver qual é o tema que eu vou fazer no meu aniversário, gente. O programa acaba, mas eu continuo fazendo aniversário, né? 30 de maio, por favor. Onde você vai estar? Deve você saberá. Então é o seguinte, o tema do aniversário dela foi a Índia. Ela estava lá de Indiana, tudo mundo, aquele negócio todo. A Ludmilla, gente, tinha insegurança. Ela não ficava grudada nela lá na festa, né? Pra qualquer coisa, ficava de longe, de cheiro. Aí chega, sabe quem, Antônio Carlos? Quem? Adriano ou Imperatino. Grande figura, né? Figurado. Com dois seguranças armados na festa. Pra que, Antônio Carlos? Pra que dois seguranças armados com revolver na cinta, colado com ele pra cima? Pra proteger o homem, né? O quê? Segurança tem que estar armado. Mas quem que está armado na festa dos outros, Antônio Carlos? Ah, não. Eu quero não. Eu quero não. Na minha festa, não confio. Tá bom. Pode fazer minha festa? Eu não, mas eu peço. Eu tô te empregado. Se eu te empregado, até quando você levantou. Eu até apareço. Isso aqui, isso aqui. Juju, vamos lá, menina. Manchete na próxima fofoca. Novidades. Na novela? Qual? A força do querer. Tipo quem? Isso. Família do Rui vai descobrir que a Ritinha tá grávida. É mesmo? Você não falou pra todo mundo. Não, não falou pra família. Você não tá vendo a mesma novela aqui. Não falou, falou na TV Globo. Você falou na TV Globo? Aonde, rapaz? O pessoal tem que saber, né? Ainda não. Outra, outra, outra. Você falou aí que a Ritinha tá grávida? Eu sei que o meu pai não é você. Você não faz mais. Eu tô, eu tô, eu tô com a cabeça do meu. Vai, fala, fala aí. Gente, babado forte. Motorista do Eurico esconde um grande ciclo. Motorista de quem? Do Eurico, aquele motorista que ele conhece. Eurico Miranda? Aquele... Ah, eu tava pela tela. O marido da Silvana, jogadora de boca. Ele contratou um motorista que... Ah, sei, sei, sei. Um coque, porque a mãe fez promessa. É, é. É Biba. É Biba? Os nomes do motorista é Zeca. É mesmo? Vai dar pra você dar detalhes. Pra você, Zequinha. Né? O que que ela é? Eu vou falar com o redacto do Cantarino. Ouvidor do programa, ele ouve no telefone. Conta no microfone. Como é que tá o tempo no Rio Cantarino? Meu amigo, é o tempo fechado. É o tempo encoberto no Rio. A temperatura agora é de 20 graus. E a máxima prevista para hoje é de 24. A movimentação nos transportes coletivos, de metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando? Não, não tá funcionando as barcas e também funcionando problemas os ônibus, que tá com frata reduzida. Normalmente só trem e metrô. Só trem e metrô, né? Bom, e o trânsito tá bom ou não? O trânsito tá bom, Otro Carlos, até que não tá tão ruim, não. É isso aí, né? Bom, do Rio para o Brasil, qual é a notícia, hein, meu amigo? Meu amigo, do Rio para o Brasil é que há um ano a direção da Rádio Globo me deu a maior honra destes quatro anos que eu tô aqui, que foi produzir o seu programa. Então eu não podia deixar na data de hoje, agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe. E eu entrei aqui no dia 1º de abril de 2016 e eu tenho certeza que eu aprendi tanto que eu saio hoje um profissional muito melhor, com muito mais compromisso, com muito mais valor, que você sempre fez esse programa pro ouvinte, exclusivamente pro ouvinte, e a sua disciplina, a sua questão que tudo desse certo, sempre fez com que cada dia eu quisesse ser melhor, eu quisesse ser um melhor produtor. E a minha maior alegria até hoje, e olha que como repórter eu fiz boas matérias, mas a minha maior alegria profissional é ter produzido o seu programa de 40 anos. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, e agradecer também a esses ouvintes, que depois que eu entrei pro Antônio Carlos, muitos me tratam como filho, como neto, e eu não tenho como hoje não agradecer a todos vocês. Um grande beijo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, Marcos Moura. Olha aí, Marcos Moura. Grande, grande, Marcos Moura. Obrigado, meu querido. O chão da Marcos Moura. Marcos Moura, Vanessa de Silva em São Paulo. Alô, Vanessa de Silva, como é que é o tempo em São Paulo, minha amiga? Fim, caroando, 15 graus. Agora, agora, a Codinha me ajudou, já, já sortei. Já, já tirei. E aí, quem é? É Giselda Fernandes Albino. Giselda Fernandes Albino. Ela respondeu. Pergunta, qual é o supermercado que tuiu por você? Ela respondeu, Guanabara. Absolutamente certa. Giselda Fernandes Albino mora na rua, Antônio Gonzaga de Castro, 285 fundos em Itaguaí, no centro de Itaguaí, né? Giselda, você tem que aguardar. Um funcionário do Guanabara vai ligar pra você, marcando dia, hora e loja do Guanabara, pra você fazer a sua compra, no total de 200 reais, que você faz justo, já que você foi contemplada com o vale de compra, no valor de 200 reais do supermercado Guanabara. Parabéns, Giselda Fernandes Albino. Parabéns, hein? Olha, segunda-feira, eu não tenho mais problema, mas venho fazer o sorteio. Tem sorteio do supermercado Guanabara, tá legal? Participe, boa sorte. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Carlos, Carlos, Jordan, Jordan. Nosso repórter voador, Jordan, Alves, sobrevoando o Rio, no helicóptero da Globo. Você levantou voo, Jordan? Já levantou voo ou não? Ainda não, meu amigo. Por enquanto não, estamos aguardando o aeroporto ficar aberto, que ainda tem baixa de mobilidade. Mas só tem a permissão, nos dois sentidos, da Galar do Coenho, na Barra da Tijuca, próximo ao ponto de 2002. São motores que estão perto de tempo, nesse momento. Elas são boas as condições da Transolímpica e a Guinha Amarela, nesse trecho de Jacarepaguá. Não tem problema, viu, amigo? Valeu, Jordan. Um abraço, até já. Sua mãe merece um presente inesquecível da Casa das Alianças, onde você... A partir deste instante, em histórias de cada um, você vai ouvir a emocionante história do nosso vídeo. Lenda Bacosa, o patrocinador, ali, era uma sótara. Lembro ainda que o encontro foi encerrado com uma santa missa. Todos os casais se abraçaram e cantaram. Muitos até chorando, emocionados e já com saudade do convívio com Deus. Antônio Carlos, suco. E você... Roberto Carlos e as histórias de cada um, aqui, na Rádio. Vamos acertar o relógio, não perca a condução. Oito horas, trinta minutos, oito e meia. Pessoal, chama a Patrícia aí. Patrícia aí. Patrícia aí. Antônio Carlos. Vou falar com a Pétia, nossa Patrícia aí, que é a tradutora do Roberto Canagio do Manhã da Lua. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia, Antônio Carlos. Você tá bonita, deixa eu ver. Gostou? Não vou poder mais te ver todo dia. Pois é, né, Antônio Carmos, que emoção. Olha só, antes de tudo, Antônio Carmos, eu quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado com você. Eu aprendi muito, é uma emoção estar aqui nesse último programa. Não vai chorar não, né? Não, não vou não. Estou me segurando, tá? Mas, assim, muito obrigado por tudo. Obrigado, querida. Foi uma honra ter recebido um acolhido tão carinhoso seu. É a Pet. E assim, conta sempre comigo, tá, meu querido? Tá bom, meu amor. A tração é de hoje no Manhã da Globo, diga lá. Antônio Carmos, hoje o Canazos vai falar com o Fernando Morgado, que é escritor. Porém, ele fez uma biografia diferente do Silvio Santos. Ele pegou, ele não entrevistou o Silvio Santos, ele pegou 360 frases que o Silvio falou ao longo dessa carreira, né? E falando sobre diversos assuntos, e ele vai contar sobre isso hoje. E tem também a doutora Marise Marques Pereira, oftalmologista, que vai tirar dúvida de uma ouvinte que ficou com a visão embaçada por conta de uns pontos pretos no olho e parece que é rotura na retina. O que será isso, né, Antônio Carmos? Tem que ouvir o programa pra saber, né? Pois é, isso e muito mais, Antônio Carmos. E você, né? E olha só, e o meu batom hoje é especial pra você, ele chama Te Quero Muito Sempre, e foi dado... E esse batom, Antônio Carmos, foi dado pela nossa ouvinte Marlene de Jesus. Um beijo, até a próxima. Te Quero Muito Sempre. Tá combinado. Um beijo, né? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Na segunda-feira, quem foi, hein? Na segunda-feira foi a Aurilene do Nascimento da Pavuna com caldo de abóbora com carne seca. Na terça-feira... Igor Souza e Silva do Meier com pão de queijo. Na quarta-feira... Arlete Palmeira de São Gonçalo com bolo de cenoura. Na quinta-feira... Novo Iguaçu com creme de inhame afrodisíaco. E hoje, na sexta-feira, quem foi? Francilene Pinheiro Gomes Abreu de Vista Alegre com doce de abacaxi. E a vencedora é... Francilene Pinheiro Gomes Abreu de Vista Alegre com doce de abacaxi. Beleza, Francilene tem que passar aqui na Rádio Gomes. Rua da Rua, Rua do Rússio 434. Agora, terça-feira, porque segunda-feira é feriado, né? Entre nove da manhã e três da tarde, procurar o departamento de prêmio para receber o prêmio de duzentos reais dos supermercados Guanabara. Ou de cem reais dos supermercados Guanabara. Parabéns, né? Minha querida Zora, eu tenho uma carta aqui para você responder, que é da nossa ouvinte que mora em Bangu e que usa o pseudônimo Mulher de Verdade. Ela diz que o marido era romântico no tempo de namoro, Zora, mas agora ouça ela falando, olha só. Depois do nosso casamento, quando ele saía para o trabalho, eu me dava um beijo e dizia que me amava. Mas aos poucos ele foi mudando, Zora. Com apenas dois anos de casamento, ele só... E for seu, voltará. Morrendo de saudade. Olha, ouviu aí? Antônio Carlos, foi um prazer trabalhar com você esse tempo todo. Desde 1998, eu disse para você quando eu cheguei aqui, eu me assustei assim, nossa, aquele mito, Antônio Carlos, chegando aqui, você sempre trabalhou com a gente. O cantarino falou mais cedo que você foi um cara que... Essa sua tenacidade, essa sua vontade de acertar, esse não se conformar, que o programa seja mais ou menos para o ouvinte, tudo isso faz com que a gente cresça trabalhando com você, Antônio Carlos. Obrigado. 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 Eu disse também da diretoria, né? Aí eu pergunto assim, moxa, se ele não tem a base então, meu? É brincadeira, né? Bom, e agora a música que o povo canta nas ruas. O show tem que continuar. Aê! 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 Aqui é a minha namorada, aqui é a minha namorada, aqui é a minha namorada, da mesa de áudio aqui, ó, da Rádio Globo, ó. Aê, Gabriel! Vou dar um abraço aqui para o professor Hélio Araújo, tá aí, presente. Muito obrigado pela visita, né? Tá ensinando o Toninho, né? Armar as coisas toda diretinha, né? Não vale chorar, hein? Hoje acabamos de fazer nosso último programa aqui na Rádio Globo. Em toda a minha vida, tanto pessoal como profissional, eu sempre fui agradecido. Sempre procurei expressar minha gratidão, não apenas através de palavras, mas em gestos de reconhecimento. E minha lista de gratidão é enorme, começou há 40 anos. No rádio esta lista atinge, além de colegas profissionais de todas as áreas, milhões de ouvintes no Brasil, no nosso país e fora dele. Neste ano em que estamos comemorando 40 anos do show do Antônio Carlos no ar, 40 anos despertando o Brasil, nosso sentimento é de vitória plena, total, absoluta, na profissão que abraçamos com amor, respeito e gratidão ao nosso público ouvinte. Aos nossos fiéis ouvintes que durante 30 anos acompanharam o show do Antônio Carlos, líder em audiência na nossa querida Rádio Globo, participando de quadros de prestação de serviço como o repórter amador, a cozinheira do dia, que riram com as fofocas da Juju, que acreditaram no horóscopo da Zó Leonara, que botaram fé na simpatia da Budica, que se emocionaram com o Você Decide, com as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um, nossa gratidão. Quero agradecer aos companheiros que sempre estiveram ao nosso lado, Zó Leonara, Aldenora Santos, Jussara Carioca, Jelcio Cunha, Carla de Lucas, Ricardo Campello, Antônio Marcos Pires do Turinho Ovadeza, Edson Mauro, também a Luísa Paladino e Renato Cantarino. Me despeço da Rádio Globo com a consciência do dever cumprido, líder de audiência durante 30 anos. Agora eu, Antônio Carlos, homem cidadão, tenho um sentimento de gratidão maior, gratidão a Deus. Ele que tem me dado saúde. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Aplausos 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 Foi arrebenta Foi arrebenta O jogo agora o Carlos Tá completando 40 E tem que juro Tem, sem sofrer também Tem, tornei uma cabeça Joga, volta Tem